Então, Bruno Leal, sabe por que eu vim até o pelotão da Polícia Militar? Acontece que alguns 125 queiros, ou titanzeiro, como fala a polícia, como chama a polícia, estiveram reclamando, dizendo, aí Claudinho Paraná, você faz uma matéria em cima de nós, do Ratatatai Retetete, mas o pessoal das 600 cilindradas, 750 cilindradas, estão botando para roncar aí. E é claro, eles também têm todo o direito e, de fato, eu ouvi sim uma moradora aqui da Avenida Principal de Mundo Novo. Essa aqui é a Campo Grande, né? A outra avenida ali é a JK. JK, na JK, reclamaram que estavam acelerando ali. Então, é bom saber, não importa se é burguês, cueca de seda, filhinho de papai, filhinho de mamãe, isso não interessa para nós. O que interessa é a conduta. E não é uma conduta legal desenvolver em altíssimas velocidades, em avenidas que o máximo é 30, ruas, 30 por hora, passam a 70, 80, 90, 100, quando não acelerando, devagar, mas acelerando, fazendo aquele barulho infernal. Claro que incomoda as pessoas. Então, a polícia está, ó, de olho em você aí das suas 600, 1200. Anda, mas anda como cidadão, como uma cidadã. Quer fazer graça, vai para a autopista e se arrebenta lá, entendeu? Na frente de uma carreta, enfim, tá? Mas não aqui dentro da cidade. Pode atropelar uma criança, um animalzinho, uma idosa, um idoso, ou até mesmo um jovem, não importa. Então, está aí o recado, tá bom? Não tenho nada contra 125, queiro, titanzeiro, não. Eu tenho contra a baderna que fazem. Eu não. Os moradores têm e falam comigo, reclamam para mim, eu tenho que dar uma satisfação para os moradores. Assim como reclamaram desses 600 aí, 1200, 750, que fica aí no on, 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 on. Ô, se liga, não se aluga, rapaz. Isso não é inteligente, meu camarada. Ah, e uma coisa, está tranquilo. A rota policial está calma. Nesses últimos tempos, já quase um mês de sossego, desde que o criminoso, um indivíduo, acertou a perna do tenente. Lá em Antônio João, com um tiro de fuzil, a perna do tenente teve que ser decapitada, entendeu? De lá para cá, os grupos de elites da Polícia Militar estão na caça. Continua. Então, parece que isso trouxe uma certa calmaria aqui para a nossa região fronteiriça. E apenas, como o Bruno reportou, o motorista embriagado, dentro do litro, bêbado? Não, não, não. Estava trebado. Trebado. Bateu em dois automóveis. Esses automóveis estavam estacionados? Vejam bem, estacionados. O cara bateu em dois automóveis estacionados. Poderia ser dois pedestres. Então, você que fez essa lambança aí, você que fez isto que o gato faz e joga a terra em cima, toma intento na vida e menos cachaça, toma as tuas cachaça, mas não dirija, porque direção e álcool nunca combinou. E não vai combinar. Isso é um fato. Claudinho Paraná, com as imagens de Belchior Oliveira, para a TV Sobrinho Mais Conteúdo. E não vai combinar.